Vambora, sorte, vambora, trai do Exa, futebol da Brasil, aqui é emoção. Vambora, sorte, vambora, trai do Exa, futebol da Brasil, aqui é emoção. E Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Boa tarde, a Rússia acusa o Cranho de atacar um depósito de combustíveis do país. Esse seria o primeiro ataque em território russo desde o começo da guerra. Autoridades ucranianas não confirmam nem desmentem a autoridade.